Olá, meus amores! Vocês estão boas? Então, vou mostrar pra vocês hoje como é que eu resolvo essa questão, esse problema aqui do meu cabelo Quando ele fica muito alto, tá? Eu fiz o escovo ontem, tá vendo? Tá bem limpinho Mas eu achei que a raiz ficou muito... Deixa eu levantar aqui Eu achei que a raiz ficou muito alta, tá vendo? Mas as pontas ficam assim, parecendo mais finas e aqui em cima muito alto Eu não gosto desse aspecto Então eu vou passar a chapinha aqui e vou ajeitar essa parte aqui da frente também Eu vou só passar um qualquer coisa aqui na face Que eu também queria aproveitar pra mostrar uns produtos novos que eu tô usando Se você também gosta de pele, você vai gostar Eu tô usando esse produto aqui, ó, da Neutrodina Tô usando ele direto no rosto, ele tem umas partículas Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui É uma graça, gente É lógico que não tem que ser só uma graça, né? Mas é uma graça Tá dando pra ver as bolinhas? Então, eu já passei ele no rosto, tá? Porque ele demora um minutinho pra poder absorver Vou passar aqui pra vocês verem A minha pele é oleosa E assim, eu sinto que ele faz uma hidratação boa na minha pele Mas sem ser oleoso Lógico que a minha pele, como é oleosa, não pode Mas ele tem, sabe aquela babinha? Então ele demora um minutinho pra poder absorver Eu gosto bastante Principalmente eu uso quando eu saio do banho Então eu gosto bastante porque tira aquele repuxado, sabe? Não tem cheiro Ele é uma delícia Fica assim, sabe? Macio, tá vendo? Olha como é que a minha mão escorrega aqui Não escorrega nada Olha como é que escorrega Mas é que não é óleo E aí eu tinha passado Antes que eu precisava que ele absorvesse Porque eu tô usando bastante também Eu já até tinha mostrado Acho que num vídeo, né? Não tenho certeza Esse produto aqui da Biang Que é o Booster Biang Booster Que ele dá uma alisada na face, sabe? E eu tinha até comentado Que na época que ele bombava Eu não falava muito Porque eu não gosto muito de entrar nessa coisa Nessas modinhas, sabe? Mas ele realmente Eu sinto realmente que a minha maquiagem Fica mais bacana com ele E que até quando eu não estou usando maquiagem É bem pouquinho, tá? Até quando eu não estou usando maquiagem Eu gosto de usar ele Porque ele dá um aspecto melhor na minha pele, sabe? Assim, no modo geral Estou com o meu espinho bem aqui Essa base aqui Ela fica um microtom Microtom é ótimo Mais clara que a minha pele Então eu peguei uma base Que eu tenho bem escura Você pode fazer isso com qualquer outra base Eu gosto dessa aqui bem escura Porque não interfere na textura E no acabamento dessa daqui Que eu tanto gosto Então é tipo assim É um sujinho É isso aqui, ó Tá vendo? Um sujinho De nada Acho que foi até muito Vou até tirar um pouquinho Da beirada do papel Aí eu vou botar um pump completo aqui E vou misturar E assim O bom de você usar uma base Bem, bem escura É que você precisa usar muito pouco Então você não interfere No acabamento daquela base Que você gosta, sabe? Então vamos continuar aqui Por que eu tô com essa partezinha solta? Porque eu vou dar uma alisadinha Apesar que eu tenho dormido com a minha faixinha Lembra que eu ensinei pra vocês, né? Uma faixinha de meio aqui assim Mas Eu vou dar uma ajeitadinha de nada aqui Gente, aqui é muito na beira da rua Muito barulho O que acontece? Esse cabelinho aqui muito fininho Às vezes eu tenho um pouquinho de dificuldade De pegar com a chapinha E também eu acho que a chapinha Agride demais ele Por isso que eu uso essa escova Como eu sei que vocês já vão me perguntar Eu só uso ela pra isso Tá? Mais nada Eu sinceramente Eu gosto demais dela Mas eu não consigo achar ela útil Pra nenhuma outra coisa A não ser fazer isso daqui Pra mim é extremamente útil Porque eu tenho esse cabelo bem crespo Porque assim ela consegue pegar bem Mas só pra isso, tá bom? Minha escovinha maravilhosa Minha raiz toda tá alta Tá vendo? Isso aqui foi também Porque eu lavei E não passei nada ali próximo da raiz Então tô sem nenhuma oleosidade, sabe? Aí fica mais difícil de De alisar mesmo Ah, esqueci de passar o... Proteção térmica, né? É importantíssimo Gente, o cheiro desse óleo Vocês não tem noção O que é isso, gente? Sim, ele protege o cabelo Aí o que que acontece? Eu só tô com problema na raiz Então, eu sou... Na verdade, mais ou menos até o meio do cabelo Eu não vou passar essa chapinha nas pontas Até porque eu não quero ficar sacrificando meu cabelo Eu vou passar... Ó, gente, essa chapinha Ela é tudo Eu vou passar somente na raiz Essa mecha que eu vou passar até embaixo Porque ela tá muito craquelada aqui Mas o restante eu vou passar somente na raiz Eu não sei se vocês são assim também Essa mecha minha de baixo do cabelo Ela é muito terrível Ela não gosta de ficar do jeito que a gente quer que ela fique Ela quer ficar do jeito que ela quer ficar O restante vai ser só a raiz mesmo A menos que seja estritamente necessário Tá vendo como é que várias partes da minha raiz estão onduladas? Tá vendo? E aí, ó, ajeitou bem aqui Essa chapinha pega muito bem Eu tô muito surpresa com essa raiz Com essa chapinha, sabe? Ó, vou vir até aqui só Porque eu só quero abaixar um pouco Este volume da raiz Se quando eu tivesse todo volumoso igual Não tinha problema nenhum O problema é que ele só tava volumoso na raiz Isso não é bom, né? Fica feio, fica parecendo que o cabelo Fica com as pontas mais minguadas do que tá Que, aliás, vamos cortar esse cabelo em breve Não dizia, eu vou partir a resta do seu inteiro O cabelo é muito esquisitinho Sempre quem te ama mexa, tá, meninos? Sempre Isso é muito importante Porque senão você pega o cabelo com nó E aí você passa o nó Você tem noção do que é passar o nó do cabelo? Não pode Se você tiver um cabelo muito mais volumoso do que o meu Muito cabelo Você vai ter que pegar umas mechas mais finas, tá? O meu é papo, assim, de 5 minutos mesmo Porque eu só quero baixar um pouco o volume da raiz Então eu vou somente dar essa passada só na raiz E em mechas mais grossas 5 minutos Até porque eu não quero agredir demais esse cabelo Raiz é sempre uma coisa um pouco mais tranquila, né? Porque é um cabelo mais... É um cabelo mais saudável Então, tipo assim, eu passo sem muita dor na consciência Você percebeu que eu esqueci de passar o óleo lá do outro lado, né? Percebeu, né? Esse é o problema de você não passar no cabelo todo o anjo Você fala, ah, eu vou passar por mecha Esquece completamente Olha como é que passa a raiz aqui toda, ó Dá pra ver? Mas é bom deixar dar uma absorvida, tá? Não passa e carca a chapinha por cima, não Aqui o que eu tô fazendo não é muito certo Tem que deixar dar uma absorvida, sim O cabelo dá a sua vida Não é porque a gente tem conhecimento Que a gente sempre faz as coisas certas, tá, gente? Às vezes a gente faz errado Saber porque eu tô fazendo errado É a vida, é o ser humano O ser humano, ele é assim mesmo Eu não tô passando no mais quente não, tá, meninas? Minha chapinha tá no 410 Que deve ficar dando ali uns 200 Acho que é 200, uns 200 graus Não tô passando no mais quente não Você pode olhar e falar assim Nossa, minha mãe, não tá alisando assim Nessa velocidade Porque meu cabelo é loiro, fino Eu tô aqui só fazendo um retoque Então não precisa, não tem necessidade De fazer com a chapinha muito quente Eu tô aqui Vamos lá. Dá uma diferença, não dá? Vê se não dá. E olha que coisa interessante. Quando você faz isso, fica parecendo que as pontas estão mais cheias. Não sei se vocês estão percebendo claramente isso aí do jeito que eu tô percebendo. Quando o cabelo tá muito alto aqui, a ponta fica rala. Quando ele tá mais baixinho aqui, fica parecendo que você tá com as pontas mais cheias, mais tratadas. Eu já não tô nem sentindo mais tanta necessidade de cortar igual eu tava no início do vídeo. Mas eu vou cortar sim, porque realmente tô precisando do corte, sabe? Tô precisando atualizar meu corte. E foi isso. Gostaram desse videozinho? Só compartilhando com vocês a forma que eu faço, né? Meu jeito de arrumar o cabelo aí no dia a dia. Eu espero muito que você tenha gostado. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.